Nessa terça-feira, a Trensurb informou em nota oficial a possível causa do descarrilamento no dia 7 de abril. De acordo com o relatório da empresa fornecedora dos novos trens, o acidente teria acontecido devido a um truque de um dos vagões de um dos trens. A Trensurb também informou que vai emitir as determinações técnicas e operacionais para que testes com a circulação dos trens da Série 200 ocorra imediatamente. Trens da Série 100 continuam operando dentro da normalidade nos dias úteis e finais de semana.